A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com o apoio da Receita Federal, cumpriram hoje nove mandados de prisão preventiva contra acusados de lavagem de dinheiro no valor de cerca de 100 milhões de dólares, cerca de 317 milhões de reais. Entre os alvos da chamada Operação Eficiência está o empresário Ayke Batista, que não foi localizado em sua casa. Segundo o advogado, ele está viajando, mas vai se entregar à polícia. Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos quatro mandados de condução coercitiva e 22 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. A ação é um desdobramento da Operação Calicut, que prendeu no ano passado o ex-governador Sérgio Cabral. Eles são acusados de lavagem de dinheiro desviado de obras públicas no Rio de Janeiro e também são investigados pelos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, além de organização criminosa. Em uma coletiva que aconteceu nesta manhã, os procuradores disseram que ainda vão investigar o que o Grupo X ganhou de Sérgio Cabral pelas propinas pagas. Um dos presentes seria a desapropriação do Porto do Açú. Pelo terreno do porto, Ayke Batista fez um cheque de 37,5 milhões de reais ao estado do Rio, governado pelo amigo Cabral. A área de 75 mil metros quadrados valia 1,2 bilhão de reais.